E olá gente, vamos sair, embarque comigo nessa viagem e fique conhecendo a cidade de Rio de Contas, vamos dar um passeio aqui pelas ruas desta cidade, olha aí, é cidade histórica, cidade que tem mais de 300 anos, cidade famosíssima aqui na Chapada Diamantina, e eu convido você para ficar conosco até o finalzinho desse vídeo, que você vai ver muita coisa linda aí à frente, é isso gente, conheça aí uma cidade, cidade muito antiga aqui, foi a primeira cidade projetada no Brasil, você pode procurar aí no Google que você encontra, as informações sobre essa cidade, é isso aí, conheça essa cidade, então você ao vir ao Brasil, você que é de outros países, visite nossa Chapada Diamantina, em especial a cidade de Rio de Contas, é isso, e você que vira a Bahia, é aqui do Brasil, de outros estados aí, conheça nossa Chapada, conheça a cidade de Rio de Contas, conheça vários lugares, várias cidades aqui na Chapada Diamantina, nós temos aí mostrado várias, 20 cidades, cerca de 20 cidades nós temos mostrado, sem contar com os distritos aí, os vilarejos e povoados. é mais uma rua aqui, gente, é cidade maravilhosíssima aqui em nossa Chapada Diamantina, fique conosco aí, para você ficar conhecendo mais essa cidade aqui, é você aí sentado em sua poltrona, conhecendo aí nossas cidades na Bahia, viaja conosco aí, gente, eu vou lhe dando essa carona, vamos que vamos! Próximo daqui está aí a cidade de Jusciap, está a cidade de Dom Basilio, está a cidade de Livramento de Nossa Senhora, passamos por várias cidades aqui em nossa Chapada para estarmos aqui, e nós, como eu estava falando, tem várias cidades, nós temos mostrado aí, você quer ver aí a cidade de Lençóis, temos vídeos aí, quer ver a cidade mais fria do nordeste do Brasil, também temos vídeos, é Tiatã, quer você, quer ver ali da cidade de Seabra, capital da Chapada Diamantina, temos vídeos, temos também ali de Boninal, temos de Abaira, temos de Jusciap, distrito de Marcolino Moura, aqui em Rio de Contas, temos aqui também mostrado a cidade de Ituazú, que também está próximo daqui, e a cidade de Barra da Estiva, temos também a cidade de Mucugemo, cidade de Andaraí, temos mostrado também a cidade de Nova Redenção, cidade de Morro do Chapéu, cidade de Utinga, cidade de Bonito, cidade de Palmeiras, cidade de Soto Soares, Iraquara, cidade das Rutas, também temos mostrado. Acompanhe esse vídeo aí, conheça Rio de Contas. Nós vamos até o Rio. O Rio de Contas nasce ali no município de Piatã, e passa por vários municípios em nossa Bahia. Cachorrinhos aí passeando na rua, e você conhecendo essa cidade. É você conhecendo uma cidade que já tem três séculos. Acompanhe, acompanhe o vídeo. Essas imagens registradas aqui. Eu aqui nessa tarde registrando essas imagens. Estou aqui no mês de junho, não sei aí o dia, né, o mês aí que eu vou jogar esse vídeo, não é? Estamos com uma série de vídeos. E vamos aos poucos saltando aí pra todos vocês. E você conhecendo essas localidades. Vamos que vamos, gente, vamos que vamos. A rua, o clima aqui na Chapada Diamantina é verde constantemente. É lugar de belezas exuberantes, a nossa Chapada Diamantina. Eu convido você mais uma vez aí pra conhecer nossa Chapada. Nossa Chapada é explorada por turistas de todo o mundo. Não importa onde você estiver, nós levamos essas imagens e você fica conhecendo o nosso sertão da Bahia. Através do seu amigo Marcos, que viaja pro estado da Bahia pra deixar você conhecendo. Olha aí, é cidade cheia de moço. Nós passamos por várias coas, várias serras, subindo serra, descendo serra, para chegar até aqui. Para registrar essas imagens aí pra todos vocês. Vocês merecem o melhor. Eu agradeço a todos vocês aí que têm nos prestigiado com sua preciosíssima atenção. Você é a razão de estarmos aqui registrando essas imagens. É você conhecendo mais um município aqui na Chapada Diamantina. Mais uma cidade. Onde você não pode ir, nós vamos e registramos imagens e enviamos pra você. Você aí no conforto celular, fica conhecendo o rapaz aí passando com esse burrinho. Cidade de Rio de Contas. Já estamos chegando aqui no Rio. Vou dar uma parada e parar aqui com esse vídeo. E vou agradecendo a todos vocês que ficaram ligadinho conosco aí até agora. É cidade verde, gente. E você ficou conhecendo o Rio de Contas.